E aí rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Rafael Reich e eu tô de volta. Eu sumi aí, vocês não me viram segunda-feira, mas eu tenho uma boa explicação. Eu vou gastar os próximos poucos segundos explicando o que aconteceu, beleza? Eu fiz 18 anos, aí eu fiz uma festa de 18 anos, só se vive uma vez, não é mesmo. E aí eu curti a festa, né? E aí eu não tava em condição, porque eu não tava vivo o suficiente pra conseguir gravar pra vocês. E aí eu fiquei lá, tipo, estirado assim, olhando pro teto, sabe? E foi isso. Mas tô de volta, tô na área. Eu acho que vocês já viram o título, espero pelo menos, vocês clicaram no seu título, que só mostra como vocês são da hora comigo, muito obrigado. Mas nesse final de semana, além do meu aniversário, teve um segundo evento que foi importante, um pouquinho menos que o meu aniversário, tudo bem. Mas nesse final de semana nós tivemos o Luxury Championship Series do Master Duel. A Luxury, pra quem conhece do cenário de TCG, é uma das maiores organizadoras de torneios que valem dinheiro do Plataforma Online. Ela foi o maior responsável pela existência de Yu-Gi-Oh! na pandemia. A Luxury é braba. E aí, basicamente, eles fizeram um torneio gratuito de Master Duel com mais de 2 mil dólares em premiação. E aqui a gente vai comentar os resultados, né? A gente teve bastante resultado legal que a gente vai poder assistir no vídeo de hoje. E a gente vai poder também entender como é que o metagame do Master Duel tá se comportando. Quais são os melhores decks do Master Duel agora, sendo completamente baseado em resultado de um torneio. Obviamente é aquilo, né? Tipo, um torneio só não é o suficiente pra provar que o deck é Chairs Iron ou não, que não sei o que, que não sei o que lá. Mas a gente vai discutir aqui. Antes de eu começar a falar do torneio em si, é importante a gente falar do formato do torneio. Pra começar, ele é um torneio de 3x3. Então, juntava, digamos assim, eu e mais dois amigos e jogava eu contra o... Eu sou o player A, o Glauber é o player B e o PV é o player C. Aí nós somos um time. Jogamos contra o... Eu jogo contra o player A do outro time, o Glauber contra o player B do outro time e o PV contra o player C do outro time. E o time que obteu duas vitórias ganha, tá? Os jogos eram todos melhor de um, o que... Ok, funciona. Mas... Eu acredito que é isso só que eu tenho pra falar da questão do formato do torneio. É bem inteligente fazer esse torneio no formato melhor de um, porque você tira a questão do problema do side deck. E quando você faz um torneio 3x3 no formato melhor de um, você também tira um pouco da variância. Porque você tá jogando três jogos, então os seus companheiros de time podem te ajudar nessa questão. O que é bem legal. E eu acho que essa é uma das maiores maneiras que a gente vai ter de ver os torneios de Master 2 acontecendo a partir de agora. Pelo menos esses torneios grandes, a maior parte deles que a gente for assistir vai ser assim, né? Os torneios que... Pra evitar toda essa questão de side deck e tal. Bom, antes de comentar também sobre os resultados, eu tenho que falar da jairahora.com.br, a loja mais da hora de card games do Brasil. Você não pode perder a chance de comprar na Jairahora, porque nesse mês de março a Jairahora está completando o aniversário. E quem é presenteado é você. Qualquer compra que você fizer lá, você ganha um filtro de entrada do Magno Negro. Qualquer compra acima de R$100, você ganha um Field Center do Blice. E você ganha também o direito a participar de um sorteio por uma box lacrada de Battle of Chaos. Então, compre na Jairahora, a loja mais da hora de card games do Brasil. Cujo link vai estar tanto na descrição quanto não ter fixado. Também considere virar membro por R$3, R$8 ou R$20. Que virando membro você ajuda demais o nosso canal aqui, ajuda a crescer a nossa comunidade, ganha acesso exclusivo ao nosso grupo do WhatsApp para os apoiadores do canal e acesso antecipado aos vídeos. Você que é membro está assistindo isso antes, beleza? Então é isso, senhoras e senhores. Vamos falar sobre os resultados do metagame do Master Duel. Aqui na tela para vocês está o chart onde a gente viu todos os decks que entraram nesse torneio. Nós tivemos 930 jogadores, foi o maior torneio de Master Duel da história. E está aqui separado quais foram os decks mais representados. Para começar, disparado, Tribrigade, Drytron e Eldritch, o que é muito bem esperado. Mas isso aqui talvez não seja um detalhe que você deveria prestar tanta atenção. O importante, na verdade, é você olhar a partir destes dados aqui, olhar depois a conversão desses decks para Top Cut. Ver se esses decks converteram bem, se esses decks converteram mal. É isso que você precisa ficar de olho. E aí que está a questão. Tribrigade, Drytron, Eldritch extremamente representados, Virtual Word, Emancipator, Decks de Aleister, Skystrike, Irilary Lusk, Correndo por Trás, Vários decks de Photonite, Dinossauro, Prankids, Hero, Lunalite, Salamangrate, Tender Dragon, Dragon Link, Zodiac, Madoche, Pendulum, outros. Legal, pô, legal. Abrimos um torneio aqui, então teve tudo isso de deck e tal. Mas o que importa, na real, na real, real, é isso aqui. O que importa é os decks que toparam. Nós tivemos no Top 16, pensando que era um torneio 3x3, Então, na verdade, não eram 16 decks, né? Eram 16 times com 3 decks em cada time. Nós tivemos 12 Tribrigades, sendo 7 com Zodiac, 4 puros e 1 com Lary Lusk. Nós tivemos 8 Eldritch, sendo 5 puros e 3 com Zumbi. Tivemos 5 Tritrons, tivemos 4 Adamantipators, 3 Dragon Link, 3 Skystriker, 3 Virtual Word, 2 Dinossauros, 2 Zephras e 6 outros que envolvem um DDD, um Pendulum, Um Earth Machina, um True Draco, um Ignister e um Zodiac puro. Ok, o que a gente pode assumir disso? A gente pode assumir disso, a conversão do Tribrigade era muito o esperado, Era o deck mais utilizado por muito e teve uma conversão de pouco menos de 10%, O que não é uma conversão horrível, pensando que é um deck muito popular. Não é um deck extremamente dominante, mas é um dos que mais aparece no formato. Entretanto, abaixo disso, a gente tem boas gratas surpresas, Que são o Eldritch performando melhor que o Drytron. Isso é uma questão muito interessante, porque se você for ver aqui, Tinha um 69 Eldritch, sendo 7 Zumbis. E no Top Cut, a gente tinha 3 Eldritch Zumbis. Então, um dos decks com a maior taxa de conversão desse formato, Foi o Eldritch Zumbi. Eldritch Zumbi esse, inclusive, que foi um dos que ganhou o torneio. Essa é uma questão muito interessante de citar. Teve dois Eldritch Zumbis que ganharam o torneio. No time vencedor, tinham dois Eldritch Zumbis. São esses detalhes que você, jogador de Yu-Gi-Oh! Precisa se atentar bastante, quando você está prestando atenção Nas jogadas que o seu oponente vai fazer, Nas questões de metagame, que você vai ter que prever. Você tem que sentar de olho, pensar, mano, o que está convertendo bem? É uma análise crítica dos dados que você tem, Para você usá-los da melhor maneira possível. O Drytron, entretanto, ele é um deck que não se provou tão confiável assim, Para um torneio de múltiplas rodadas. Só cinco Drytrons no top é muito pouco, pensando que entraram 84 para jogar. É realmente pouquíssimo Drytron topando um torneio desses. Por quê? Porque acontece, é um torneio a longo prazo. Um torneio a longo prazo, você, jogador de Drytron, vai ser punido. Tipo, você, jogador de Drytron, vai ser punido eventualmente, Porque está jogando com um deck que é um pouco mais inconsistente, Que é pior em do segundo, que não tem tanto espaço para tech. Diferentemente do Tribrigade, que não passa por nenhum desses problemas. Adam Ancipator, Dragon Link e Sky Striker é muito engraçado, Porque eles sempre ficaram aqui mais ou menos onde eles já estavam. Adam Ancipator, Sky Striker, eles sempre estavam aqui tipo meio de tabela, E aqui eles se mantiveram nessa posição, né? De decks que não são mais dominantes pra caramba, Mas ainda são boas opções que você vai acabar enfrentando eventualmente. Virtual World é um deck que não converteu tão bem quanto possível, Afinal era o quarto deck mais representado, Mas converter só quatro é muito pouco. Só três, perdão. É muito pouco, e isso dá diretamente uma das minhas maiores questões com o Virtual World, Que é o fato de que o deck é muito fraco, mano. O deck é muito fraco pra, tipo, pra interação, O deck é muito fraco de consistência, E pra um torneio de múltiplas rodadas, Você não pode ter alguma coisa mais importante do que a consistência do seu deck. Como é que você quer entrar num torneio de oito rodadas, Se você sabe que pelo menos duas a três sai a brincar? É suicídio, mano, é suicídio. E aí você não vai conseguir ter restado tudo bons com o Virtual World, E isso explica muito do que tá acontecendo. Entretanto, decks como o Dino e o Zephra foram gratas surpresas desse evento. O Dino e o Zephra foram dois decks que converteram super bem. Você pode perceber aqui, o Dinossauro, ele tava muito, muito, muito pra trás. Muito pra trás mesmo. E ele foi banheiro, mano. Ele teve esses estados bons aqui. O Zephra nem chegava a aparecer, cara. O Zephra nem aparecia aqui e desenrolou, mano. Por quê? Porque são decks consistentes, competentes e com mecânicas boas contra o metagame. Então, baita deck. E um resultado que não é muito absurdo de se imaginar. Vamos analisar aqui as decklist dos campeões. Pra começar do time 1, o time que venceu, tem dois Eldritch Zumbis aqui, sem grandes diferenças de decklist um pro outro, sabe? Algumas pequenas mudanças de tech. Tipo, ah, um Lightning Storm. E esse aqui, ah, um Triple Tático. Mas, essencialmente, a premissa desse deck aqui é que você tenha, por meio de cartas opressivas como a Grama, por exemplo, um acesso muito fácil à sua engenharia de zumbi que vai começar a estabilizar a vantagem que você tem na mesa. Ao mesmo tempo, você faz tudo isso atrás sempre das cartas de Eldritch, que são uma resiliência absurda, absurda, absurda. É muito bom a resiliência que você tem acesso graças à engine do Eldritch. E os zumbis só chegam pra complementar esse nível de poder. É uma decisão muito curiosa, no mínimo. Confesso pra vocês, eu jamais apostaria que o Eldritch Zumbi ganharia o torneio. Mas acabou se provando extremamente eficiente. Até porque, uma das maiores questões do Eldritch Zumbi é a ótima matchup que esse deck tem contra o Tribbrigade. A Zumbi World é pânico pro Tribbrigade. É pânico, pânico, pânico. E aí você acaba desenrolando legal algumas partidas, meramente porque você ativa o seu botão da ignorância e ganha. Você tem também aqui, no time vencedor, um Lairlux Tribbrigade. Que é um fato interessante do seu Lairlux Tribbrigade. Ele usa, aspas, só 6 outs pro Maxi. Ele usa 3 aqui, 2 Khaleds e 1 Crossout. É muito engraçado ver esse deck, porque o extra deck dele, beleza, o extra deck dele é completamente padrão, não tem nada de mais que você possa fazer no extra deck dele. Mas, tipo, véi, você vê que esses decks aí, o Lairlux Tribbrigade desse cara, ele só assumiu aquela questão de, tipo, mano, se o cara tiver Maxi, mano, better have it, porque se ele não tiver, eu não vou fazer Apex. Não, 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 não. Eu vou fazer Barreira de Vento. E aí, talvez, até seja plausível você querer jogar com a Barreira de Vento, porque jogar com a Barreira de Vento, por mais que o Apex seja uma Negate, ter uma Negate é sempre muito bom, jogar com a Barreira de Vento te permite ter as jogadas pra você ignorar o Maxi e ir violento pra cima. O Khaled, a Ashe e o Crossout são muito mais proativos aqui do que necessariamente só pro Maxi. Eu acho isso bem legal e bem agradável de se jogar. O que é interessante, né? Porque enquanto o resto do time dele escolheu falar, mano, eu vou jogar de trap e o gabuga, ele claramente escolheu a ignorância aqui ao jogar de combo, mas uma ignorância sábia. Porque ele abre mão, ok? Entendo, ele abre mão de jogadas mais fortes pra fazer isso aqui com o deck dele. O que é plausível, é razoável. Tem também aqui essa checklist de um Trib Brigade com Zodiac, mais redondo que isso, só bola de futebol. Cara, um deck muito padrão. Já falou várias vezes aqui sobre esse deck. Próximo, né? Próximo. Só que é o deck mais consolidado do metagame, é o deck que a gente mais sabe o que já tá acontecendo. Cansamos já de falar do Trib Brigade e Zodiac, falamos, 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 e ele tá aí, mano. Ele tá aí provando que não é um excelente deck, como sempre foi. Drytron. Você pode perceber, vamos lá, o que me incomoda no Drytron é justamente o fato de que aqui, ó, ele usa um lanceia, ele usa dois Khaled, ele usa três droplets. É isso. E acabou. Ele não, se é que não tem espaço pra deck, mano. Esse é o problema. É por isso que o Drytron não converteu também. Porque ao longo de oito rodadas, mano, isso vai te cobrar. Isso vai te cobrar muito, muito, muito ao longo de oito rodadas. Não tem o que você possa fazer. Por mais que você queira jogar de Drytron, não dá, velho. Não dá. Você vai jogar muito fraco. Você vai fazer o que pra jogar disso, mano? Saca? E aí é isso. Toparam alguns, porque o deck ainda continua, independente disso tudo, ele continua sendo uma força da natureza. Um deck muito forte, muito opressivo, quando ganha o dado, quando compra as cartas, tal. Mas, ser só isso é o bastante? Fica o questionamento pra você, jogador, decidir se você quer jogar de Drytron ou não. Mais um Trebrigade aqui, dessa vez a versão pura. Acho que o que diferencia a versão pura do Zodiac, é esse Rescue Cat aqui. Eu prefiro mil vezes a Engine de Zodiac, mas, sei lá, pessoal. E, por fim, esse Sky Striker aqui foi um dos que topou, que eu acho que nele eu quero me alongar um pouco mais. O Sky Striker, ele é um deck que a galera vem botando muita pira de que ele não é um deck tão competente assim, de que ele é um deck que com uma cagada, ele só matou ele. E que ele é um deck que ele precisa de muita Hand Trap, e aí as cartas de Spell ficam ruins. Esse amigo olhou e falou, mano, tô nem aí, eu vou lançar meu Skyizado aqui, vou usar minhas nove Hand Trap só, oito Hand Trap só e os três Drops. E, mano, eu sou um Sky Striker, eu tenho Engine de Sky Striker. Mano, eu vou matar você, eu vou quebrar seu campo aí, é nóis. Bom, aparentemente, pelo andar da carruagem, deu bastante certo para esse jogador do Sky Striker. Mas o que a gente mais tem que focar no final é esse dado aqui. Esse dado aqui. Por quê? Por mais que inicialmente isso aqui fosse a realidade do começo do torneio, o que importa é como os decks estão performando e como isso vai afetar as semanas subsequentes. Eu tenho certeza que se tivesse um torneio hoje, agora, a galera teria muito mais preparada para a Trib Brigade do que estava para o CLCS. Então, essa é uma questão muito interessante. E aí, o que vocês acharam? Vocês acham que eu falei dos melhores decks do meta? Faltou falar de algum deck? Vocês esperavam que o Trib Brigade seria tão dominante? Vocês esperavam que o Eldritch seria melhor que o Drytron? Ou vocês acham que foi uma viagem, um azar, uma sorte e acabou? Deixa aqui embaixo de maneira respeitosa a sua opinião nos comentários. Eu quero sempre te ouvir. Eu sempre curto todos os comentários e respondo todos os que consigo. Então é isso. Muito obrigado para quem assistiu desde aqui. Dá like, se inscreve no canal, compartilhe seu vídeo com seus amigos. Muito obrigado. Falou! Vire membro do canal para ganhar os benefícios. Muito obrigado aos membros do canal que aparecem agora. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.